Pra chegar, conquistar respeito Eles querem que você desista Mas jamais se dê por vencido Rap nacional e vovidão Até o pescoço não fosse assim Ai de mim, só tá no osso Então, eles querem que você desista Mas jamais se dê por vencido Rap nacional e vovidão Até o pescoço não fosse assim Ai de mim, só tá no osso Então, eu quero pra mim Eu quero pra você Eu quero que você se erga Se não quer, vai se p*** Porque eu não vou ficar parado Esperando alguém me atropelar Não vou ficar parado Esperando alguém matar A esperança que tá no meu coração Que me dá forças E eu não sigo em vão Sempre tranquilão E às vezes não Amizade sincera são poucas, meu irmão O que eu quero pra mim? Eu quero pra você Saúde, paz, tranquilidade Pra família Eu vou me organizar que é pra ganhar dinheiro Sem precisar me vender o ano inteiro Assim que cês quer, assim que vai ser Rap nacional de atitude proceder É zona sul, zona oeste, zona norte, zona leste É o centro, a maldade na cabeça o dia inteiro Os manos da correria que se envolvem com o rap Curte esse rap, é resgatado pelo rap Apetite tem, apetite tem Pra matar ou pra morrer Mas todo mundo quer viver Eu sei que o rap faz muito mais Que sua religião Que o presídio, o cacetete em vão Vejo uma criança dançando, o break é lindo Vejo as mães alegres com seus filhos As autoridades vão ficar de bombeira Na pista não consegue perceber Que aqui é nóis na pista É muito mais que um cumprimento É uma consideração Vocês querem tirar sarro Não destino a luz, irmão Mas eu não vou deixar Eu vim pra incomodar Vim pra cutucar Pra confundir Vou me expressar